Fala galera, mais um livro dessa série Sketching from Imagination Só que agora focado em Characters Esse livro eu comprei especialmente porque tem 3 brasileiros que estão aqui O Rael Lira, o Hugo Richard e o Bruno Biasotto Nós vamos passando aí A mesma dinâmica do primeiro livro Sketching from Imagination que eu postei Você tem aqui a lista de todos os artistas que estão nessa publicação Aí cada um dos artistas você tem uma visãozinha aí pra dentro do processo Então inspiração, tem materiais, tem uma série de coisas O que cada um quer falar sobre o seu processo como um todo Aqui também tem uma variedade de estilos Aquele Richard Anderson acho que é o mesmo que passou no primeiro livro, por sinal Só que agora uns anos na frente Porque esse livro ele vem bem depois do primeiro Bruno Biasotto Grande Bruno Artes Fantásticas Tem muita coisa legal nesse livro Esse livro é uma baita referência aí pra quem quer seguir o design de personagens Principalmente pra você ter um sketchbook Ter uma motivação a mais de trabalhos pro seu sketchbook Seja ele tradicional ou digital Você vê várias artes ali, até do Biasotto, por exemplo, eram digitais Então não necessariamente isso aqui só é sketchbook E galera, se tiver algum outro brasileiro aqui que eu não conheço Por favor, coloquem aí nos comentários Esses são os três brasileiros que eu conheço Que estão no livro, tá? Então Eu posso estar enganado Tentar acelerar um pouquinho aqui Porque o livro, ele é bem grande Tem muitas referências Tentar acelerar um pouquinho aqui Alguns estilos mais cartunizados também Raiolira Eu posso estar pulando algumas páginas aqui, tá pessoal? Mais pela praticidade aí Quem quiser ver o livro com mais calma Vale a pena comprar ele Vocês aproveitam também E valorizam o trabalho aí dos brasileiros que estão no material O grande Hugo Richard Tem umas coisas lindas aqui também Tem umas coisas lindas aqui também São muitas páginas, galera Tem outros artistas muito bons aqui Que eu não passei, não citei Mas que vale a pena explorar o trabalho E aqui tem perfil aí De cada um deles E é isso Beleza, galera? Se gostou Deixa um like aí Deixa um comentário lá embaixo Dizendo o que você achou Outras coisas que você queira ver E se inscreve aí no canal Que vão ter muito mais conteúdos como esse Beleza? Obrigado aí, galera Até o próximo Tchau